Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estamos aqui mais uma vez no Fórmula 1 2017 Essa sexta-feira, pera Eu comecei falando do Nuno Prime, é que eu estou acostumado a fazer vídeo no meu canal primário Que é o Nuno Prime Estamos aqui no Nuno Borges, quer dizer, o Nuno F1 2006 Vou continuar o que eu estava continuando no meu canal O super campeonato da Fórmula 2 2017 E o que é? Basicamente é um campeonato de 16 corridas Com todos os pilotos correndo com o mesmo carro E esse carro é uma McLaren MP4x4 de 1988 Pilotado pelo Ayrton Senna e Alan Cross Que foi o carro do primeiro título do Ayrton Senna Então a gente está correndo com esse carro Estamos liderando o campeonato A gente ganhou na Austrália, China, Estados Unidos, Mônaco, Áustria, Grã-Bretanha e Grã-Bretanha 2 Que é o traçado curto de Silverstone E a última corrida foi na Hungria Ficamos em um bom segundo lugar Foi uma corrida que eu gostei de pilotar E vamos lá, estamos com uma boa diferença de pontos Com 211 pontos Vamos continuar com o campeonato que estava no nosso canal primário Deixa eu verificar o volume da televisão Acho que agora está bom E lembrando Para quem não sabe Nesse campeonato eu não uso traçado Não, traçado dinâmico até que eu uso Eu não uso controle de tração Está no médio controle de tração Não uso assistência de freios Eu desinei os freios ABS Acho que a única assistência é o controle de tração que está no médio Só isso E o traçado dinâmico Mas eu uso em poucas corridas E deixa eu verificar se não está nessa Cadê? Cadê? Aqui, está desligado Caixa de câmbio manual Controle de tração médio O resto tudo Desligado Então vamos lá Maclaren magnífica Essa E a gente vai com um capacete parecido com a do Eton Senna A única diferença é que a base A principal cor do capacete é azul E a do Senna era amarela Pelo visto estamos na pole Quase saímos ao Rouge Uma pista bem legal de pilotar Bem radical Uma das melhores da Fórmula 1 E uma das minhas favoritas também Vamos lá Isso Isso Vamos lá Estamos fazendo a volta mais rápido Estamos fazendo a pole Estamos muito bem nessa pista Vamos lá Vamos lá Toma aí E é isso Está aí Poli Na Bélgica O grid está pronto Agora só falta a corrida Voltaremos amanhã Para acompanhar toda a emoção E me retirei E me retirei da corrida E a última foi na Hungria Ficamos em segundo lugar Bem Vamos continuar Vamos lá Vamos largar na pole Vamos largar na pole Temos uma vantagem E está chovendo E está chovendo O rival do campeonato O rival do campeonato clássico Que ele estava lá Com a McLaren E eu com a McLaren E do Senna A gente disputou muito E no final Eu consegui levar O caneco Para casa Então vamos lá Vamos começar a corrida Começamos Estamos largando bem A gente larga pelo lado de dentro da pista Conseguimos defender a posição Teve uma colisão ali Tem que tomar muito cuidado aqui Na Alruge Principalmente por causa da chuva Quase que eu rodei O off está vindo atrás da gente Vamos lá Vamos lá Isso Estamos bem Estamos bem Estamos muito bem É Só foi falar que a gente saiu Um pouco da pista E só foi falar que a gente bate E lá vamos nós Vamos reiniciar a sessão Lembrando que a gente não usa flashback Nesse campeonato Ou corre Ou recomeça corrida Desce Vamos lá Começamos bem Vamos lá Defender a ponta Aqui nessa primeira curva Aconteceu muitas colisões Na largada E o Lucas Só bateu na minha asa Sacanagem Vamos lá Só porque eu falei que na largada Sempre acontece colisão O cara me bateu Muita coincidência Vamos lá Vamos lá A gente defende a ponta Defendemos Quase que batemos Ah o carro Vai tentar Me ultrapassar Meu Deus Cara Não Olhem Olhem A jogada Suja Do cidadão Na Alruge Na Alruge A curva mais perigosa Da Fórmula 1 O cara decidiu Fechar daquele jeito Sobreviver Desses tipos de colisões Só no milagre Ainda na chuva Não tem o Halo Não Não é o Halo O jogo do Xbox O Halo é a proteção Lá do Dos carros Fórmula 1 Que protege O cockpit Não tem o Halo Pra proteger Mesmo assim É perigoso Beleza Estamos liderando Estamos liderando Na corrida Na maior Pass Acho que é Terceira vez Que eu começo A corrida Por aí Ó Ó A única corrida Que eu não consegui Completar Ele ganhou Foi no Canadá Também teve Acho que a corrida Hungria Que ele ganhou Também Ou foi o Que ganhou Que ganhou Agora me esqueci Um dos dois Ganhou É Foi um beijo Vamos lá Vamos lá O cara Vai tentar nos ultrapassar Mas vai tomando cuidado Muito cuidado Aí Da Bélgica Tá em clima chuvoso Aqui No canal Nuno Borges F1 Não Confundi o nome Nuno F1 2006 E Borges É meu sobrenome É inicialmente O nome Do canal Ser assim Nuno Borges F1 Mas não foi Vamos lá E o carro Não É o Hoff Vai tentar nos ultrapassar Acho que conseguiu Mas a gente toma a ponta de volta A gente toma a ponta de volta Vamos lá Estamos disputando A disputa vai acontecer Na próxima curva Já estamos se enroscando Não Não Minha Nossa senhora Alex Murray Narrador épico Da F1 Que infelizmente Nos deixou Ia falar Oh my god This is fantastic E realmente É fantástico Agora Forrest Está na nossa frente Não confundi com Prost Quem também se chama Alan Com I No meio do nome Agora vamos atrás De Kaufman Lembrando que teve chuva Na Austrália A gente conseguiu ganhar Teve chuva também Igual corrida mesmo Na Espanha Ficamos no segundo lugar Choveu na Inglaterra E conseguimos ir bem Ganhamos Acho que choveu na classificação Mas tudo bem Não Choveu na corrida Também Em Silverstone Então A gente corre bem Só que aí Deu uma vacilada Nos freios E estamos nessa situação Vou ter que cuidar Com a mistura de combustível Porque na chuva A mistura de combustível Acaba bem rápido O combustível em si É bem arriscado Acabar Ter uma paniceira Então Vou colocar na econômica Vai evitar isso No final da corrida Isso vai dificultar Pra gente alcançar O Kaufman Mas é o melhor Que a gente pode fazer Até agora Vamos lá E a gente quase sai Da Al Rouge Quase que a gente vai Direto pro Mume O Kaufman Se tá na frente Aí na reta É esse momento Que a gente tem que Se consagrar A gente tem que cuidar A gente tem que frear Direitinho E a gente pode fazer A volta mais rápida Aí Estamos fazendo um bom tempo O Kaufman Que se proteja Porque a gente tá perto A gente pode conquistar Nossa vitória de volta Acho que não é disputado Esse campeonato Achou errado E a gente vai tentar Por fora A gente vai tentar Por fora O Kaufman defendeu Agora na próxima curva A gente vai por dentro O Kaufman defende Também por enquanto A gente quase bate a asa A gente ultrapassa O Kaufman Ultrapassando o Kaufman E assumindo a liderança De volta Que santa disputa Aqui No grande prêmio Da Bélgica No Spafranco O Shanks A gente com a mistura Econômica A gente podia ter ficado Mais lento Mas não A gente consegue Melhor Foi uns 5 segundos Mais rápido No segundo setor Então estamos muito bem O Kaufman vai tentar Ultrapassar Nas próximas curvas Vamos freando Com cuidado Aqui na chicane Estou com uma leve sensação Que a chuva parece Que está parando Parece que está vindo Um sol aí Só que Acho que não vai dar tempo De trocar os pneus E nem mesmo De mudar as condições Do clima E fizemos a volta Mais rápida Por enquanto Que a Sof Devação Fez a volta Mais rápida Devação Alguma coisa assim Eu não sei direito Sotaque francês Mas vamos lá Volta 4 E o cachorro Está aqui também Calma Fica aí Vamos na Au Rouge Acham que Spaffer Cushampus É o circuito Mais pregoso Da Fórmula 1 Mas tem vários E ainda tem Numbagring Norte O Anel Norte Numbagring Numbagring Norte 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 Shelf Alguma coisa assim Que é o circuito Mais perigoso Que teve Prava de Fórmula 1 Ao ponto Da última Prava Acontecer em 1976 Que não tem condições Não tem condições de segurança Pra sediar um circuito de Fórmula 1 Saiu da curva De novo Da mesma A mesma curva Então atrasse os mesmos caras de novo Forrest e Calvary Vão tentar recuperar de novo Vou tentar recuperar de novo Forrest vai tentar nos atrasar Dei Calvary Vai tentar Continuar na liderança Mas se esfreio tão bom Pelo amor de Deus Ainda na mesma curva Quase que eu fiz um zerinho aqui O zerinho não Um drift Uma derrapagem Um cavalinho de pau Sei lá Vamos indo Já estamos chegando Perto da última volta Forrest e Calvary Já estão se distanciando Da gente Por que eu fui vacilar Daquela curva Por que eu fui falar De Nubankring Ó William Calvary Faz a volta mais rápida Pra quem acha Que o campeonato Não está disputado Está aí Está aí Estamos correndo Na Bélgica Última volta Estou visto Não vamos conseguir Alcançar mais eles E olha quem está Atrás da gente Santiago Moreno Nosso rival Do campeonato passado No campeonato clássico A gente sofreu Pra ganhar dele Do companheiro dele O clássico E mesmo assim Ganhando A gente conseguiu ganhar E agora A gente está com o mesmo carro Pau a pau Aí tu não consegue Ultrapassar Né Só um milagre Pra acontecer Pra gente conseguir A liderança De volta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele está quase saído Ai, ai É, gente Mas Santiago Pô, cara Tá ainda bravo Que eu ganhei você No campeonato O cara bateu em mim O cara bateu em mim No final Não sabe pilotar na chuva Com o carro do Micahawk Nem sabe, né Mas aí Com a macularia do selo Não consegue Por incrível que pareça Isso é verdade Conseguir ganhar dele É uma longa história Tá gravado No canal No Pride Vou tentar postar Playlist Aí nesse canal Pra vocês verem Claro que eu tive que usar Na época Ele não era tão bom Tive que usar Algumas assistências Tipo Controle de tração Tava no máximo Mas também, né Esse carro comprado Que carro do Micahawk Que nem é isso Aí é Sacanagem Fazer sentido Usar um pouco De assistência Não é legal? Não é legal Mas acontece É A gente não ganhou Corrido A gente tava Com a vitória na mão Mas a gente Friou mal ali Eu tinha freado bem Só que O carro não freou bem Isso é verdade O Kaufman Fez a volta Mais rápida Só que Ele levou punição E com essa punição Ele perdeu A liderança E deu o Forrest Que o melhor Resultado dele Que ele teve No campeonato Até essa corrida Foi no quarto lugar O Forrest Levou a vitória Ah, e na última corrida Na um dia Foi o Murray Que levou A vitória O Alex Murray Pra vocês verem Que esse campeonato Tá disputado mesmo Tá uma disputa Maluca Digno de Rana Barbera Da corrida maluca Se lembra? Bem legal Aquele desenho É isso, gente Essa foi a corrida De hoje Ficamos em Terceiro lugar Eu teria ganhado Se não fosse Aquilo E daí com isso O Benjamin Copens Ele tinha chance De diminuir A diferença Só que ele também Deve um resultado Mal O nosso resultado É bem menor Que o Copens Então Ele ficou em sétimo Dei Continua bem longe Da gente 50 pontos de diferença Praticamente A gente precisa Sei lá Abandonar Duas corridas Pra ele conseguir Nos ultrapassar No campeonato Ou seja Ele precisa Que a gente Abandone Na Itália Em Singapura Pra ele conseguir Ganhar Nessas duas corridas Pra tentar Fazer alguma coisa Mas vai ficar Tentando Porque a gente Tá muito bem Nesse campeonato É só não vacilar Que a gente Continua nesse Ótimo ritmo Mas é isso gente Deixa o like Se inscreve no canal Esse é o canal De games Do canal No No Prime Antes era tudo Feito no mesmo canal Mas agora Tem dois canais Um só focado Em conteúdo Falando de Fórmula 1 E esse É o canal Focando em jogar Jogos Da Fórmula 1 Ou pode ser Até outros jogos De automobilismo Também Dependendo da situação Bem Muito obrigado Por verem o vídeo Aqui Vamos ver Que ficou em último Na corrida Não sei se eu mostrei É Ficou o Barnes Ficou Não é o Não Não é o Barney Do desenho Ficou o Izumi O Clark O Igor Correa E é isso Gente Muito obrigado Por ver o vídeo Até aqui E até a próxima Na próxima Sexta-feira Vamos continuar Com esse campeonato Muito obrigado E falou E falou